Eu Te Darei Muito tempo eu vivi a procurar por você, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar, farei o impossível pra ficar Até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Você pode até gostar de outro rapaz Que lhe dê amor, carinho e muito mais Porém mais do que eu, ninguém vai dar Até o infinito eu vou buscar E então Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda a minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder Eu morrerei Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda a minha vida eu já te dei Toda a minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder Eu morrerei Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também